Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Neste vídeo você terá as principais informações do reprodutor holandês Alphabete Té. E já te peço um joinha para a gente começar e fortalecer o canal. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. OCD Elix Alphabete Té. Nasceu no dia 29 de abril do ano 2017. Registro AX 154.760 Pai Silver Elix Te. Registro AX 153.588 A mãe é OCD Ioder Averi 4119 TE. Registro na genealogia à frente. Essa vaca possui uma lactação de 16.465 kg de leite em 360 dias. Animal que transmite muito leite, força e forma leiteira e evidenciada, com ótimo sistema mamário, boa estatura, excelente angulosidade de costelas, com ótima capacidade respiratória e digestória. O seu pedigree é altamente confiável. Alphabete está com habilidade prevista de transmissão leiteira de 2.681 libras, com 99% de confiança. E a sua total performance nas provas, o TPI, está em 2.941 libras, com base em 3.211 filhas avaliadas em 495 rebanhos. De acordo com a Associação Americana, é genotipado A1, A2 para beta caseína, código da proteína do leite, que nesse caso indica estar intermediário para redução a alergias com maior tempo de digestão no organismo, características que podem ser transmitidas às suas filhas. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Abraço a todos.